Dinâmico, sem medo da verdade. Olivando Alves. Olivando Alves. O repórter policial. Olá, gente, são exatamente 15 horas mais 43 minutos na cidade de Sobral, 15 horas mais 43 minutos na cidade de Sobral, zona norte do estado do Ceará. Muito boa tarde para você de Sobral e também para você de toda a região norte acompanhando nesse momento aqui o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para a sua informação. São 15 horas e 43 minutos na cidade de Sobral, nós estamos começando a partir de agora mais uma edição do programa Sobral na Mídia, um canal aberto para a sua informação. Você pode estar ligando aqui para o nosso programa, 981 26 10 11, é o telefone de contato aqui do Sobral na Mídia. Um compromisso com a verdade. Muito obrigado você pelo carinho da audiência, você da cidade de Sobral e também é você da região norte do estado do Ceará. Olha, meus amigos, muitas informações, muitas informações aqui para você que está acompanhando o nosso programa. Vamos logo trazer, portanto, a informação de um fato que aconteceu ontem aqui na cidade de Sobral. Na verdade, uma verdadeira saraivada de bala que aconteceu ali no bairro do Sumaré, aliás, no bairro Padre Palhano, na rua Conego Joviniano, bairro Padre Palhano. Ontem, por volta das 15 horas e 30 minutos, aconteceu, gente, uma saraivada de bala. Três pessoas foram alvejadas a bala. Três pessoas foram alvejadas a bala. E atenção, hein, porque eu tenho aqui uma informação, estou recebendo aqui uma informação agora de que um rapaz levou sete tiros, agora há pouco, ali no bairro Dom José, aqui na cidade de Sobral, ok, gente? A informação que estamos recebendo é de que um jovem foi baleado, agora há pouco, levou sete tiros. Essa é a informação que a gente está recebendo nesse momento, ali no bairro Dom José 2, aqui na cidade de Sobral. Mas vamos relatar o que aconteceu ontem aqui na cidade de Sobral, para você que está acompanhando nesse momento aqui a nossa reportagem. Olha só, gente, um rapaz, um jovem, um adolescente de 16 anos, identificado como Lucas, deixa eu ver aqui o nome dele, ok, você que acompanha nesse momento aqui o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para a sua informação. Olha só, um rapaz identificado como Francisco Lucas Barros dos Santos, ok, ele foi baleado na cabeça, ele foi alvejado a bala na presença de dois primos, na presença de dois primos, na frente de dois primos, que são irmãos, ali no bairro Padre Palhano, ontem à tarde. Esse jovem de 16 anos, infelizmente ele faleceu, Francisco Lucas Barros dos Santos, ele foi morto com vários tiros na frente de seus dois primos, os irmãos Tiago de Souza Barros e Lúcio de Souza Barros. A nossa reportagem policial esteve lá na Santa Casa de Sobral ontem, quando as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa. O Lucas, infelizmente, não resistiu, gente, e faleceu. Lamentável. Vamos colocar a matéria no ar para todo o Brasil assistir. Está acompanhando aí o Sobral na mídia, nós estamos trazendo aqui as informações do plantão policial na tarde deste domingo, um tiroteio que aconteceu agora há pouco no bairro Padre Palhano, na rua Conego Joviniano. E atenção, hein? Aqui você pode observar, nós estamos aqui já na Santa Casa de Sobral, aí você pode observar já as viaturas da Polícia Militar e o policiamento chegando aqui no Hospital Santa Casa. A informação, gente, é de que três pessoas foram baleadas, três pessoas foram baleadas e tem uma informação extraoficial, extraoficial de que tem um óbito. Essa é a informação que você está acompanhando através do Sobral na mídia. Aí você pode observar várias viaturas da Polícia Militar aqui na Santa Casa de Sobral. Segundo informações, as vítimas foram socorridas aqui para o Hospital Santa Casa. Uma em estado grave, possivelmente entrou em óbito. Foi agora há pouco esse tiroteio que aconteceu ali no bairro Padre Palhano, aqui na cidade de Sobral. A gente está atualizando, você que está acompanhando aí o Sobral na mídia. Portanto, a informação é de que três pessoas foram baleadas, uma está em estado grave. A informação é de que uma pessoa teria entrado em óbito. A gente vai ainda confirmar essa informação. Não é uma informação oficial, é uma informação oficiosa. Mas já já a gente traz, portanto, a informação completa para você que nesse momento está acompanhando aí a nossa plataforma digital. Sobral na mídia trazendo a informação neste domingo. Neste domingo, dia 10 do mês de janeiro, um tiroteio que aconteceu ali no Padre Palhano, onde três pessoas foram vítimas de lesão corporal à bala. Aí você pode observar aqui, ó. Aqui na Santa Casa, você pode observar uma viatura da Polícia Civil, homicídios. A viatura é do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa. Já está aqui na Santa Casa, coletando as informações. A informação de que a polícia foi acionada para o local, na rua Cônego Joviliano, no bairro Padre Palhano. No momento, diligências estão sendo feitas. Aí você pode observar o policiamento aqui na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Sobral. A viatura é 3381, nós temos a 3401 e a gente vai tentar coletar detalhes a respeito desse tiroteio que aconteceu aqui na cidade de Sobral na tarde deste domingo. São informações que você está acompanhando através da nossa reportagem policial. Aí você pode observar o pessoal da Polícia Militar. Luiz, alguém morreu já? Tem alguma informação, vocês? Não tem ainda confirmada a informação, o policial militar está passando aqui para a gente que não está confirmado ainda a informação. Mas segundo informações de populares, a vítima que deu entrada aqui na Santa Casa de Sobral, deu entrada em estado grave. Foram três pessoas baleadas, três pessoas baleadas, portanto, movimentando o plantão policial na tarde deste domingo, dia 10 de janeiro de 2021. É esse, portanto, o movimento aqui em frente à Santa Casa, viaturas da Polícia Militar. Os policiais vieram, inclusive, buscar mais informações. Essa viatura aqui agora está saindo aqui da Santa Casa para realizar, portanto, as diligências. Aí você está acompanhando nas imagens aqui do Sobral na mídia, gente. Muita bala mesmo. A informação é de que foi uma verdadeira saraivada de bala, agora há pouco, no Padre Paliano. E três pessoas foram atingidas. Inclusive, a ambulância do SAMU está aqui na Santa Casa, que fez o socorro, portanto, das vítimas. Aí você pode acompanhar essas imagens aqui direto da Santa Casa de Sobral. Então, aí, nesse momento, você que está acompanhando aqui o Sobral na mídia, olha só, gente. Aqui está a viatura do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa, que é exatamente o núcleo que investiga os homicídios aqui na cidade de Sobral. Grande, Cláudio. Morreu alguém já, Cláudio? Morreu? Tem informação ou não? Não tem ainda a informação oficial. Você que está acompanhando, nesse momento, aqui o Sobral na mídia. Bora, irmão, rapaz. Irmão, você tem alguma informação para a gente aqui? Não está na câmera, não. Aqui em off, aqui em off. Você que está acompanhando o Sobral na mídia, a gente vai tentar buscar, portanto, as informações, gente. Vamos tentar coletar mais detalhes a respeito do estado de saúde das três pessoas que deram entrada aqui na Santa Casa. Qual a informação que você tem, irmão, desse tiroteio que aconteceu ali? Um dos que foi baleado acabou morrendo. Inclusive, é meu sobrinho. Olha, lamentavelmente, gente, inclusive esse rapaz que está aqui conversando comigo, você pode falar aqui, sem aparecer? Pronto, vamos lá. Qual a informação, irmão? O irmão eu conheço, é uma pessoa de bem, é da igreja. Ô, irmão, o que foi que aconteceu no bairro do Padre Paliano? Fala aqui um pouquinho para a gente aqui. O Levanto estava no meu trabalho quando um amigo meu entrou em contato comigo, perguntando se tinha acontecido alguma coisa no Lava Jato do meu sobrinho. E aí eu disse que não sabia e liguei para a mãe dele, não consegui ir em contato com ela, fui até lá. Cheguei lá, estava todo mundo desesperado. No caso, todos os três são meus sobrinhos. Dois, eles são filhos de um irmão meu, Antônio, que é o Tiago e o Lu. E o outro, que é o Lucas, que é o mais novo, ele veio a falecer, que é filho do meu irmão, o Galo, né? Está até aí o pai dele. O Galo é aquele jogador que jogava com a gente, é filho dele? Filho dele. Como é o nome dele, irmão? Lucas. É o Lucas, né? O Lucas foi o que faleceu. Foi. O Lucas foi o que faleceu, né? Foi, foi. Foi no Padre Palhano que aconteceu, foi? Foi, no Padre Palhano. Qual a informação que você tem? Chegaram pessoas, como foi? O pessoal estava lá no Lava Jato, como foi? O que eu ouvi de um amigo meu lá, que chegou dois de moto, não disse a cor da moto, não disse qual era a moto, e saiu o Palhano, inclusive o que faleceu, ele correu para dentro. Eles correram para dentro, foram buscar ele lá dentro, mas não são envolvidos, todos os três trabalham, não tem passagem pela polícia, infelizmente o inocente se foi, como ontem também aconteceu com o Mateus, e estes dois, nós não temos informações ainda acerca dele. Certo, irmão? O pai dos dois chegou, o Antônio. Irmão, qual é a idade do Lucas? A idade do Lucas? Ele tem quantos anos, mais ou menos? Médio de 13, 14 anos. De 13, 14 anos. De 13 a 14 anos. Infelizmente faleceu o seu sobrinho, lamentável. Realmente eu quero deixar aqui nossas condolências aqui a vocês da família. Eu conheço o Galo, o Galo é um cidadão de bem, o pai do menino, né? O Galo, inclusive, o Galo, gente, para quem está assistindo e conhece, ele foi durante muito tempo jogador de futebol, de futebol amador, ainda joga na categoria veteranos. É lamentável, gente, a onda de violência. Infelizmente ele faleceu aqui no local, foi isso, irmão? No local. Aliás, faleceu aqui na Santa Casa, né? Foi, foi. Tentaram socorrer, né? Trouxeram até aqui, mas infelizmente não resistiu. Os outros... Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são exatamente 15 horas, mais 54 minutos na cidade de Sobral, então está aí a informação a respeito desse tiroteio que aconteceu ontem à tarde ali no bairro Padre Palhano, na cidade de Sobral e acabou vitimando o Francisco Lucas Barros dos Santos, 16 anos de idade. Já os irmãos Tiago de Souza Barros e Lúcio de Souza Barros, que são primos do Lucas, também foram alvejados a bala. Dois elementos estavam ocupando uma moto, chegaram, eles estavam... As vítimas estavam em um lava-jato e aí aconteceu, portanto, esse tiroteio. Não se sabe ainda a motivação, até o presente momento a polícia não conseguiu prender ninguém. E atenção, olha, mais bala. Mais bala, já hoje na parte da manhã, teve uma verdadeira saraivada de bala ali na Avenida José Hermírio de Moraes, gente, aqui na cidade de Sobral. Na Avenida José Hermírio de Moraes teve uma saraivada de bala, uma tentativa de homicídio. A pessoa que os elementos estavam tentando matar, graças a Deus que não foi alvejada. Mas agora, agora, e atenção, hein, um rapaz identificado como Jean. Já temos aqui Jean Manteiga, e atenção, Jean Manteiga é o nome de um rapaz que foi baleado agora há pouco ali no bairro Dom José, aqui na cidade de Sobral. Esse rapaz levou aproximadamente sete tiros. Essa é a informação que a gente tem. Nesse momento, você que está acompanhando aqui o Sobral na mídia, são 15 horas 56 minutos na cidade de Sobral. Márcio, coloca a imagem, coloca a imagem de um rapaz que foi morto sábado, também na cidade de Sobral, aqui na cidade de Sobral, ali no bairro do Sumaré. Um rapaz de 27 anos de idade, identificado como Matheus Rodrigues da Silva, gente. O Matheus Rodrigues da Silva, que era filho aí do nosso amigo Pastorzinho. Pastorzinho eu conheço, é uma pessoa de bem, é um cidadão de bem, o Pastorzinho. Infelizmente, os elementos mataram esse rapaz que trabalhava lá na academia Tec Jim, aqui na cidade de Sobral. Trabalhava nessa academia esse rapaz, me parece de segurança. Ele foi baleado quando saía de casa, sábado na parte da manhã, por volta de 6 horas e 30 minutos da manhã, esse rapaz foi baleado, é o Matheus Rodrigues da Silva, de 27 anos de idade. Infelizmente, ele faleceu, foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, infelizmente, ele faleceu. Portanto, tá aí a informação, Matheus Rodrigues da Silva, portanto, esse rapaz que foi baleado lá no bairro do Subaré e faleceu. A gente vai colocar a imagem, portanto, tá aí rapaz. Olha só o Matheus, filho do Pastorzinho, lamentável, lamentável a informação de que o Matheus era uma pessoa de bem, era uma pessoa de bem, não tinha envolvimento, trabalhava em uma academia aqui na cidade de Sobral e, infelizmente, ele foi vítima de bala lá no bairro do Subaré no sábado passado. Portanto, tá aí a informação, esse homicídio, a bala que aconteceu sábado no bairro do Subaré aqui na cidade de Sobral. Portanto, tá aí a informação, infelizmente, a onda de violência vem crescendo assustadoramente aqui na cidade de Sobral. São exatamente 15 horas 58 minutos. Já são 5 homicídios, 5 homicídios. Só 3 no bairro do Subaré, 3 no bairro do Subaré, 3 no bairro do Subaré, 1 no bairro Padre Palhano e outro no bairro Dom José, aqui na cidade de Sobral. Mas vamos aqui, gente, olha só, um elemento, ele tentou assaltar uma funcionária de uma escola da rede municipal aqui da cidade de Sobral. Aí você pode acompanhar nas imagens, gostei agora esses três, né, Márcio? Aí você pode acompanhar nas imagens aqui do Sobral na mídia o elemento, ok? Que chegou numa motocicleta, chegou numa motocicleta pedindo informações a essa funcionária e quando ela foi abrir o portão para esse bandido, ele acabou, na verdade, cometendo, tentando, tentou tomar o telefone da vítima. Olha só, ele vai na BIS, certo? Estaciona, portanto, a motobis. São informações que você está acompanhando nesse momento através aqui do Sobral na mídia, um canal aberto para a sua informação. Esse assalto aconteceu, essa tentativa de assalto, ó, tá aí ele, ó. Olha, ó, ele acaba... Eu não sei se ele levou realmente o telefone celular da vítima, mas olha só a situação que aconteceu hoje na parte da manhã, ali no colégio José da Mata, aqui na cidade de Sobral. Agora você pode observar em tela cheia, esse caso aconteceu por volta de 7 horas e 36 minutos, hoje dia 11 de janeiro do ano de 2021. O elemento chega na motocicleta, pede informações à funcionária, a outra funcionária, não sei se é professora, ela se senta com o seu telefone celular e o cara está lá na porta, quando a moça vai abrindo a porta, ele faz menção de puxar uma arma de fogo da cintura e acaba cometendo essa tentativa de assalto, ó. Vê se ela está com o telefone celular, daí, ó, ela vai abrir agora a porta, na hora quando ela abre a porta, o portão, aliás, ele já vai metendo a mão na marguia, como diz o Matuto, e aí arrasta o telefone, ó, levou o telefone ou caiu o telefone dela. E aí, essa outra moça acaba correndo em direção ao cara, olha aí, ó, se de repente o cara, olha aí, ela apontando, ela apontando aí, cara, olha que risco, essa menina não correu, né? É lamentável, sob todos os aspectos, o que na verdade vem acontecendo aqui na cidade de Sobral, a onda de violência aqui na cidade de Sobral. Você que está acompanhando aqui o programa Sobral na mídia, muito obrigado pelo carinho da audiência, você aqui na cidade de Sobral. São 16 horas mais 2 minutos na cidade de Sobral, aqui o canal aberto para a sua informação. O que é que vem agora aí? Márcio, Taquimura, ok? Você que acompanha a gente, 16 horas 2 minutos na cidade de Sobral, gente. Hoje o programa aqui está corrido, realmente é uma onda de violência muito grande aqui na cidade de Sobral. Mas vamos agora conversar com o doutor Márcio. Olha, ontem o cidadão, conhecido como Toninho, ali no bairro Terrenos Novos, da mercearia Esquinão, na cidade de Sobral, ele foi baleado, dois elementos, efetuaram disparos, o cidadão foi alvejado, e uma outra pessoa também foi alvejada. Foram duas pessoas. Realmente o plantão policial foi bastante movimentado, aqui na cidade de Sobral. E a nossa reportagem policial conversou com o delegado plantonista, o doutor Márcio Luiz. Ele fala em relação aos homicídios que ocorreram no final de semana, né? Inclusive a polícia já fazendo os trabalhos de investigação. Doutor Márcio Luiz, delegado de polícia, estava de plantão ontem na delegacia regional da cidade de Sobral. Vamos colocar o delegado para falar através do programa Sobral na Mídia. Coloca... Olá, você que acompanha o Sobral na Mídia, boa noite, boa noite para você de Sobral, boa noite também para você de toda a região norte do estado do Ceará. Nós estamos aqui na delegacia de polícia civil da cidade de Sobral, exatamente para trazer as informações aqui no plantão policial. Olha só, gente, eu estou aqui na delegacia de polícia civil da cidade de Sobral, a gente vai atualizar, portanto, os nossos seguidores, um plantão policial realmente bastante movimentado aqui na cidade de Sobral. Eu vou conversar com o delegado plantonista, que é o doutor Márcio Luiz. Doutor Márcio Luiz, ele é o delegado que está de plantão, hoje aqui na delegacia regional da cidade de Sobral. Doutor, quais são as principais ocorrências registradas na noite de hoje aqui na cidade de Sobral. Sobral na mídia, boa noite. Boa noite a todos. Hoje, já muito cedo, começaram as ocorrências. Cerca de 5 horas da manhã, já houve uma tentativa de homicídio no mercado público municipal de Sobral, onde uma vítima foi baleada no braço, conseguiu escapar da ação dos bandidos, que fugiram, né? Quatro pessoas em duas motos. No decorrer do dia, tivemos também um atentado que ocorreu no bairro Padre Palhano, onde três pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo e um jovem veio a óbito. Os outros dois estão fora de perigo e essa ocorrência do bairro Padre Palhano está sendo acompanhada pela equipe do Núcleo de Homicídios de Sobral. Já agora, à noite, tivemos duas pessoas também vítimas de disparos de arma de fogo na região da Vila União. Essa ocorrência ainda não foi apresentada aqui na delegacia, mas nós sabemos que elas estão sendo atendidas no hospital regional e nós aguardamos maiores informações. Doutor Márcio Luiz, com relação a esse caso que aconteceu no bairro do Sumaré, que foi na verdade o caso mais grave, um jovem de 16 anos de idade, conhecido como Lucas, Lucas, ali do bairro do Sumaré, ele foi alvejado a bala, ele estava na companhia de dois colegas, de dois amigos, quando os elementos chegaram. A polícia civil, através do Núcleo de Homicídios de Proteção, a pessoa já está realizando as diligências desde a hora que aconteceu o fato. A polícia está atendendo esta ocorrência, doutor? Sim, essa ocorrência foi atendida, inclusive já foi feito relatório do local de crime. Hoje, Sobral conta com uma equipe de homicídios 24 horas por dia, sete dias da semana. Então, todas as ocorrências envolvendo homicídio ou tentativa de homicídio, uma equipe se desloca imediatamente para o local para fazer as primeiras investigações. Nesse caso, a polícia já tem alguma suspeita de quem seriam essas pessoas que mataram esse menino de 16 anos de idade e deixaram outras duas pessoas feridas a bala, delegado? Sim, sim. Existem linhas de investigação já robustas. Entretanto, nós não podemos tecer detalhes para não prejudicar a investigação. Certo. Você falou aqui que, na parte da manhã, um cidadão foi baleado no mercado. Foi isso? Foi isso. É um cidadão que trabalha lá vendendo verduras. Ele informou que estava chegando e quatro pessoas, dois homens em uma moto e um casal em uma outra moto o olharam de forma estranha e ele seguiu o caminho, mas depois eles a rodearam e acabaram efetuando disparos, quatro disparos contra ele e um acertou no braço. Graças a Deus ele sobreviveu e os infratores se evadiram. A investigação também vai acontecer, vão ser verificadas imagens do local e assim a Polícia Civil vai atuar nesse caso. Doutor, teve uma ocorrência também que a Polícia também está averiguando com relação a um bandido que estava com uma motocicleta roubada. Onde aconteceu esse fato, delegado? Olha, essa ocorrência, não sei lhe dizer onde aconteceu, porque ela ainda não foi apresentada. Sei. Está em andamento. Está em andamento com os policiais militares. Houve uma moto que foi roubada hoje na cidade de Forquilha e hoje à noite essa moto foi localizada, houve troca de tiros com a Polícia e um dos bandidos que estava lá foi atingido, está sendo socorrido na Santa Casa. Nesse momento é a informação inicial que nós temos. Depois essa ocorrência vai vir para ser apresentada aqui. Certo. Agora à noite, mais duas pessoas foram alvejadas ali no bairro Terrenos Novos, inclusive um rapaz conhecido como o Sr. Antônio, que foi baleado e essa ocorrência também está em andamento. Tem uma equipe na região fazendo as diligências, doutor, da Polícia Civil? Tem. Como eu lhe disse, nós temos a equipe de homicídios em Sobral 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a equipe de homicídios que está de plantão, nesse momento está no hospital acompanhando a ocorrência. Doutor, na sua avaliação, o que é que atribui tudo isso, doutor Márcio Luiz? O senhor que é um delegado experiente, essa onda de violência que vem assolando aqui a nossa região, principalmente a cidade de Sobral? Infelizmente, nós vivemos um momento de guerra entre facções, entre grupos, organizações criminosas. Então, essa disputa entre essas organizações, a facilidade que eles têm encontrado de conseguir armas, essa rixa entre bairros, tudo isso tem sido, acho que um dos principais fatores para tanta onda de atentados contra a vida na cidade. Ok, doutor, muito obrigado pela sua gentileza de atender aqui a nossa reportagem. A Polícia Civil está trabalhando? Está trabalhando sim e continuará, né? O ano só começou e pretendemos melhorar cada vez mais. Bom, doutor Márcio, muito obrigado então. Ok, boa noite. Boa noite a todos. Bom, gente, muito obrigado aqui ao doutor Márcio Luiz, ele é delegado de Polícia, está no plantão aqui na Delegacia Regional da cidade de Sobral, atendendo todas as ocorrências, como a gente falou há poucos instantes. A Polícia Civil já está com as investigações adiantadas com relação a esse caso que aconteceu no bairro do Sumaré, esse caso mais grave que aconteceu na parte da tarde, onde duas pessoas foram baleadas e uma pessoa, um jovem, acabou entrando em óbito na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O inquérito policial já foi devidamente instaurado por parte do Núcleo de Homicídio de Proteção à Pessoa. Tem uma equipe trabalhando, portanto, nesse caso. Inclusive, esse rapaz, esse jovem que infelizmente perdeu a vida em decorrência da violência urbana aqui na nossa cidade, era filho aí do nosso amigo Galo. Galo é o cristiano, conhecido Galo, uma pessoa realmente bastante conhecida no futebol mador aqui da cidade de Sobral. E a gente lamenta profundamente esta situação. E a outra informação é sobre esse tiroteio que aconteceu agora há pouco ali no bairro Terrenos Novos, onde a polícia civil também está na região fazendo todos os levantamentos a fim de localizar os autores. As duas pessoas, inclusive esse cidadão conhecido como Sr. Antônio, que é do bar Esquinão, lá da mercearia Esquinão, ele está no hospital regional da cidade de Sobral. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 16 horas 11 minutos agora na cidade de Sobral, você está acompanhando o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para a sua informação, você que nesse momento está acompanhando aqui o nosso programa, a gente abraça. Está aí, a gente conversou com o delegado que estava de plantão falando aí do trabalho da polícia. Olha, gente, receba aqui a informação de que o rapaz que foi baleado, o nome dele, foi baleado agora há pouco, o nome do rapaz é Jean Filho de Maria, é Jean Filho, é Jean, aliás, é Jean, pronto, já tinha passado há poucos instantes, que é filho da Maria Leny, é o Jean, o Jean Manteiga, ali do bairro da Santa Casa, ali do bairro do José. Ele foi baleado agora na parte da tarde e está na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Sobral, ok? Olha só, meus amigos, agora, você que está acompanhando a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, são 16 horas mais 12 minutos na cidade de Sobral, deixa eu passar para vocês aqui o seguinte, ok? Deixa eu passar para vocês aqui o seguinte, olha só a história, prestem atenção, vou colocar um trecho, porque a matéria está na nossa página. Gente, olha, uma criança nasceu sem pernas e sem braços, e a mãe pede ajuda às autoridades para uma assistência especial. A Samila Paiva do Carmo é de Itapuio, lá no município de Cariré. Ela está precisando da sua ajuda, ok? Vamos conhecer a história da Samila. Ela tem, teve uma criança, está com quatro meses, internada no hospital regional, e a criança, a bebê, nasceu sem as pernas e sem os braços. Eu recebi umas imagens, não vai dar tempo para eu colocar, mas amanhã eu vou colocar as imagens da criancinha, certo? Na situação que está a criancinha. Ela não tem condições, porque ela precisa de uma assistência especial, ok? E aí a mãe está pedindo das autoridades lá do seu município, que é o município de Cariré. E também se você tiver acompanhando aqui o programa e quer ajudar essa moça, você tem um telefone de contato que a gente vai passar daqui a pouco. Vamos colocar a matéria no ar agora para todo o Brasil assistir. Preste atenção à história da Samila, ok? No ar. Segura. Ah, tá. Olá, bom dia para você que está acompanhando o Sobral na mídia e em todo o Brasil. Muito obrigado você que está acompanhando aí as nossas plataformas digitais. Ok, show de bola. Gente, olha, nós vamos agora contar uma história para você. Muito bom dia para você que nesse momento está acompanhando aí o Sobral na mídia. Sobral na mídia é a voz do povo. Nesse momento nós estamos aqui no Hospital Regional Norte e nós vamos contar a história de uma criança que nasceu sem as pernas e nasceu sem os braços. Ok? Eu estou aqui com a mãe da criança, ela está aqui no Hospital Regional. Desde que a criança nasceu é uma menina, o nome dela é Eloá, desde que ela nasceu que ela está aqui no hospital. Mãe, como foi que aconteceu e eu queria que você explicasse para os nossos seguidores, sei que nós vamos fazer aqui um apelo para que as pessoas possam ajudar a sua pessoa. Bom dia. Bom dia. Nós não somos aqui de Sobral, para começar, a gente é do interior de Cariré. Eloá nasceu na Santa Casa, passamos os dois primeiros meses dela lá e depois veio transferida aqui para o Regional. Eloá hoje tem quatro meses, nasceu sem os membros inferiores, e superiores e tem problema respiratório e é por isso é dependente de ventilação mecânica. A minha situação fica mais difícil porque eu só descobri a situação da minha filha no momento que ela nasceu. Eu não pude ter, não tive o direito de ter um preparamento psicológico e nem de outras coisas mais. Então é isso. Agora a luta é para tirar minha filha do hospital, porque ela está em ponto de ter alta, só que como ela depende de ventilação mecânica, ela precisa de muitas coisas. E a gente precisa de toda ajuda possível, de uma voz maior, que possa chegar para a gente e diga que vai nos ajudar o que a gente estiver precisando, ou então no que estiver ao alcance deles no mínimo. E é isso. Eloá tem sua página e algumas pessoas já ajudaram, principalmente aqui de Sobral, já ajudaram com doações de fraldas e outros itens de bebê. Algumas pessoas também já ajudaram na nossa vaquinha online, que tem na página dela. Mas mesmo assim, a gente ainda precisa muito de ajuda. Eloá tem que sair o quanto antes do hospital, apesar do hospital ser maravilhoso, cuidar muito bem dela, né? A gente tem toda uma assistência muito boa aqui, mas a gente corre risco, principalmente ela, de ter mais infecção, né? e de tantas outras coisas que um bebê pode acabar morando em um hospital. A gente está morando no hospital. Então, a nossa luta é essa, para sair do hospital e de ter toda a ajuda possível em quem puder nos ajudar. Certo. Tem quatro meses que ela está no hospital. Isso, quatro meses que ela está no hospital. Você é de qual localidade ali do Cariré? A gente é de Tapuio, interior de Cariré. Ah, Tapuio, né? Isso, Tapuio. Conheço lá o distrito de Tapuio, Cariré. Pronto, então, tem quatro meses, não é isso? Isso. Ela nasceu. Isso, ela nunca foi para casa, desde que ela nasceu. Nunca foi para casa. Tem quatro meses que você está aqui no hospital, né? Isso. E ela nasceu sem os dois braços e sem as duas pernas e sem as duas perninhas. E problema respiratório. E aí, ela está com problema respiratório. Isso, que no caso, ela é dependente de ventilação mecânica, que é um aparelhinho que ela vai usar agora para o resto da vida. Ela já fez duas cirurgias, que foi a cirurgia na barriguinha dela e a tracostomizada, né? Tem a tracostomia. ela recebeu. Esse aparelho, esse aparelho é caro, é? Sim, esse aparelho é bem caro. Bem caro e tem toda uma assistência que ela precisa também. não é só do aparelho, não é só do aparelho, né? Então, a gente vai ter que morar em um hospital para poder ter essa assistência, né? E para poder também, pelo que eu vi, é a forma mais rápida a gente conseguir tirar do hospital. É a primeira filha sua? Sim, é a minha primeira filha. E é só eu e ela. É só você e ela? Só eu e ela. O pai? O pai ficou em outro estado, que eu morava fora, né? Depois que eu engravidei, eu vim para perto da minha família. Sim. Então, no caso, é só eu e ela. Hoje você não tem a menor condições financeiras de bancar esse material que ela precisa, né? Não, não, porque é tudo pela prefeitura, pelo estado, né? E a gente precisa de uma voz maior que nos ajude, né? Porque eu sozinha correndo atrás disso tudo vai ser mais difícil, né? Então, o apelo é esse, né? A ajuda de Carire também, né? Para eu morar em Sobral, eu não tenho condições de comprar uma casa, então, a prefeitura tem como fazer um chamado aluguel social, né? Nos ajudar nesse aluguel. No caso, como você seria da cidade de Carire, né? Isso. Seria a prefeitura de Carire. Isso. Existe esse, existe esse, né? Esse chamado aluguel social que eles fazem isso. Existe, sim. Existe. Inclusive, tem uma menina que está tentando buscar uma quantia para poder, na verdade, tomar uma dose de uma vacina aí, de uma... E tem essa situação, esse aluguel social. Você está apelando aí para a prefeitura também de Carire. Exatamente. Que não existe em me ajudar, que ajude o quanto antes, né? Pois eu preciso alugar logo essa casa para ir me organizando, porque é todo um ambiente preparado para ela, tem que ser climatizado, eu vou ter que comprar condicionado e tantas outras coisas, né? Você já fez algum contato assim com a Secretaria de Saúde lá do município de Carire? Fiz, só que até então, eu estava tentando levá-la para lá, né? Só que aí vai ser um processo maior que eu tenho que ir para a Justiça, conseguir toda essa aparelhagem para ela e pode demorar mais. Sim. Então, a minha preocupação é encontrar uma forma mais rápida de tirá-la daqui. Entendeu? Sim. Então, é isso. Aqui ela não está de alta ainda no hospital regional, né? Ela já pode ter alta, ela está bem. Já pode? Já pode ter alta. O que é que os médicos falam para você? Que ela está bem, já me deram todo o relatório, né? Para correr atrás desses insumos para poder conseguir levar ela para casa. Eu já tenho todo o relatório. Foi quando eu levei para a Secretaria de Saúde de Carire. Agora, ela não pode ir para casa porque ela tem que ter, ela tem que estar em um ambiente que tenha todos esses equipamentos. Todo especial. O ambiente tem que ser especial. especial para ela. Todos os equipamentos e toda uma equipe para continuar o tratamento dela. Médicos, muita coisa. É uma equipe grande. Mãezinha, é uma luta, né? É uma luta. É uma luta. Como é que você tem passado? Dias difíceis, né? Porque, como eu já havia citado, eu queria citar novamente, apesar, assim, a gente está aqui no regional, a gente tem toda, eles cuidam muito bem da gente, né? Todos os médicos. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 16 horas 21 minutos na cidade de Sobral. Aqui, um canal aberto para a sua informação. Gente, no meio da comunicação, você sabe perfeitamente que um veículo de comunicação, ele tem que ter uma equipe. Tem que ter uma equipe. E eu quero dizer para vocês que o Sobral na Mídia, certo? Praticamente, é o olivando, só o olivando, eu não vou dizer sozinho, porque, ao vivo, porque por trás das câmeras, tem pessoas também que colaboram com o nosso trabalho, né? Então, é o seguinte, nós estamos vendo aí a possibilidade, creio que já esteja, que já pode dar certo, se está certo, a gente vai fazer, no Sobral na Mídia, vamos abrir um espaço para as informações da área política. Da área política. A gente explora muito a matéria policial, mas um veículo de comunicação tem que informar tudo, política, futebol, polícia, sociedade, etc e tal. E a gente está conversando aí com o nosso companheiro Márcio Taquimura, ok? E o Márcio está analisando aí a nossa proposta para ele fazer a cobertura política, ok? Aqui da nossa página, do Sobral na Mídia. Ok, gente? A gente está, na verdade, vendo aí essa possibilidade. Creio que vai dar tudo certo, tudo ok, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos finalizando aqui mais uma edição do programa Sobral na Mídia. A gente volta amanhã a partir das 15 horas. Um abraço e boa tarde! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.